Música 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 Que porra é essa? Isso é uma mistura de Mega Man com Metal Slug, Metal Gear, Monster Hunter e Gears of War Claro que é, senhor odiador Eu tô ficando louco Eu tô ouvindo vozes Isso é Mercenary Música Música Um jogo feito pelos mesmos caras que fizeram o jogo do Scott Pilgrim Dá pra perceber a semelhança só olhando pra animação dos sprites Que são fozes, é só pra constar Esse jogo é um side-scrolling-shoot-it-up Cooperativo, onde sua missão é atirar em todo mundo Eu acho Você pode jogar online e offline com até quatro jogadores Ah, e essa daí é minha mãe jogando Se acaso vocês não souberem Música Mas como a tela fica tipo minúscula jogando multiplayer offline Que por algum motivo até jogando de dois a tela fica assim Parecendo até um jogo de Nintendo DS Música 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 simples, você não consegue apenas pegar ele e sair jogando só pra curtir você precisa upar suas armas, upar as armaduras e pegar umas skills novas assim precisa ficar repetindo as mesmas missões várias vezes, o que pode ser cansativo pra muita gente, inclusive eu são variáveis demais, não que isso seja um ponto totalmente negativo eu preferia que fosse algo mais simples mesmo, esse é só meu humilde opinião, eu ainda adoro esse jogo então segura os comentários me xingando aí então se quiser jogar, você precisa termos 25 reais no bolso e comprá-lo na Steam ou no PS4 o preço tá meio salgado sim, mas você conhece a Steam, a cada dia um jogo entra em promoção, eu mesmo paguei uns 10 pila nesse jogo uma promoção doida de férias aí e valeu cada centavo, então boa caçada mercenários, eu sou o senhor Wilson e até o próximo review se cuidem E aí, valeu pra assistir, se curtiu dá um like maruto compartilhe e comece o samba pois o carnaval tá chegando, é que bosta se você curtiu, então nos encontre no Facebook os links estão na descrição e aproveite pra curtir a página Nintendistas, se você for Nintendistas fanboy, é claro, o que? eu? eu sou seguista mano, Sega for life Super Nintendo não tem Blast Rast, assim isso foi uma risada encontre lá, falou pra vocês e até a próxima